Deizelane Rocha é a enfermeira responsável pela UBS também. Eu queria que você destacasse para a gente como é que foi, qual é a sensação de ter sido também, de ter recebido a vacina que chega como uma esperança para os profissionais de saúde e a sociedade de um modo geral. A gente se sente de uma forma que agora está protegida, né? Que sente essa responsabilidade agora de, desde então, de estar podendo fazer o que agora está realmente surgindo um pouco novamente, né? E a gente está se sentindo protegida e é muito gratificante aí. A gente está sendo também priorizado nesse momento. Muito bem, obrigado.